Eles passam mais tempo na escola. Em vez de voltarem para casa por volta do meio-dia, só saem às 5 da tarde. É quase um horário comercial. É assim o ensino integral nas escolas em Goiás. Mais tempo estudando, aprendendo e produzindo. Os pais sentem a diferença nos filhos. Há quase 5 anos, falando, minha menina começou a estudar na escola integral. Eu vi um ganho de aproveitamento, de efetividade muito bom. Na rede pública estadual, são pelo menos 164 centros de ensino em período integral. Os famosos CEPIs. A meta nacional e do Estado é ampliar cada vez mais esse número. Só este ano, 15 foram implantados em Goiás. Com mais tempo de aula, os estudantes têm acesso a outras disciplinas que vão além das tradicionais, como português e matemática. Iniciação científica, práticas laboratoriais, projeto de vida. São disciplinas que são trabalhadas em parceria para que eles possam influenciar positivamente no núcleo comum. O resultado de mais horas de estudo apareceu no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil. Um estudo mostrou que as escolas de tempo integral tiveram uma pontuação 63% maior em relação às regulares. A pesquisa mostrou ainda que entre 2017 e 2019, os dois modelos cresceram. As regulares, em 8%. Mas as integrais, dos CEPIs, por exemplo, tiveram um desempenho 28% maior. Pode ser difícil, pode ser cansativo, mas a gente tem em mente que com isso a gente vai alcançar o sucesso. E como as disciplinas de português e matemática são essenciais, seja para o Enem ou para a vida, no ensino integral elas também tiveram destaque. As notas foram entre 299 e 300. Já as dos alunos da rede regular ficaram um pouco abaixo, com notas entre 283 e 285. E eu tenho que ter esse momento para visitar os dois noites capital horizontal. E eles não têm pracável, eu tenho para ver o Senhor, eu tenho um tempo e dois atracãos para encontrar isso e eu tenhory com o do tempo. E eu tenho que perguntar da água, porque tem preço o tempo para sogar o tempo para voltar para a gente.